Bom dia, boa tarde ou boa noite. Parece que no Brasil tudo vira polêmica. Eu coloquei os notebooks, os notebooks que têm resolução, os de entrada é 900, 1.000 até 2.000 reais os notebooks de entrada, que 90% dos brasileiros têm acesso. Aí tem os notebooks mais sofisticados, que seja na faixa de 3.000 até 4.500, mais ou menos. Só que essa faixa intermediária, de 4.000 até 5.000, a resolução máxima que o notebook representa é 1080p, é Full HD. Ou seja, 95% dos brasileiros compram notebook nessa faixa de preço, de 1.000 até 4.000, 4.500. A grande maioria está no site de produtos eletrônicos, os notebooks mais vendidos. Então, está nessa faixa gama de preço. Tem os notebooks 4K, sim. Só que estão na faixa de 12.000, 9.000, 18.000, mesmo no site da Vaio, nem especificado, aqui, tela aqui, tela, resolução, a oitava geração, não está especificado, a maioria é Full HD, gente, entendeu? Então, não tem 4K, nos próprios sites da Vaio, os melhores notebooks de resolução 4K. Está aí os preços, né? Varia de 10.000, né, gente? De 10, 15 a 20.000. É só 1% a 5% da população que tem acesso a desequipamento. Foi feito um... O próprio IBGE, no censo, mostrou que 90% dos lares brasileiros têm televisão mais em Full HD, ou seja, 1080p. Só 3 a 4% têm televisores 4K. O meu raciocínio é esse. Nos canais de drones, eles enfatizam 4K e tal e etc. Sim, você pode fazer vídeos em 4K sem problema nenhum. Só que uma pequena porcentagem do seu público que vai assistir seus vídeos em 4K. A grande maioria, 90%, 95%, mesmo que você filmou em 4K, vão assistindo a resolução que o seu aparelho, sua TV ou seu notebook tem, ou seja, 1080p a 720p. Então, é isso que eu quero explicar, né? Mas, às vezes, parecem pessoas que não entendem, né? Ou não têm esse conhecimento, né? Então, eu estou repassando isso, tá bom, gente? Só 5% dos lares brasileiros têm TV em 4K. E 4 a 5% dos lares brasileiros têm notebook que conseguem ver vídeos em 4K real. Se eu for colocar em smartphone, também a porcentagem também é mínima. Só os mais caros que conseguem fazer isso, tá bom, minha gente? Só para ficar claro. Tchau, obrigado, gente. E até o próximo vídeo. Até mais!